O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, sancionou nesta terça-feira no Teatro da UFAC, onde estava ocorrendo a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Lei Complementar nº 149, que dispõe sobre a elaboração e a publicação do Orçamento da Criança e do Adolescente, o OCAM, por meio de articulação do Assessor Especial para Assuntos Jurídicos, Jorge Bezerra. Eu acho que isso é muito importante, a gente conseguiu fazer, os vereadores aprovaram a lei e se Deus quiser, a partir de agora, todo prefeito que vier, a partir de nós, precisará obedecer um orçamento onde destina os recursos para as nossas crianças e adolescentes. O mais importante é isso, é que a gente criou a lei e que agora qualquer outro prefeito que venha precisa cumprir. A Secretária Municipal de Planejamento, Neiva Tessinari, explicou que a partir da sanção da lei, a Prefeitura passa a ter total transparência nas ações que envolvem criança e adolescente no município de Rio Branco, de forma legalizada, transparente e objetiva. O orçamento geral que envolve o OCAM é da ordem de mais de 250 milhões de reais. Isso são ações que envolvem saúde, educação, assistência social e todas as ações no âmbito da Prefeitura que constam a criança e adolescente estão lá discriminadas. A Secretária Municipal de Planejamento Legenda Adriana Zanotto